E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu vou apresentá-los um novo integrante da família Barbie Ele tá aqui dormindo, quietinho Deixa eu filmar, calma aí pra vocês verem Já já eu vou pegar ele, mas olha só que fofura Olha que gracinha Ai gente, que coisa mais linda Acordou filho, acordou Acordou Ah, que gracinha Olha isso Oi Vou provinar que ele acordou e pegar pra vocês verem Vem cá meu amor, olha gente Ai eu vou apresentar Gostoso Esse daqui é o Fred Dá um olho meu amor E aí meus amores, já tô mordendo mamãe Ele é muito fofo Isso aqui na orelhinha dele, que eu sei que vocês vão perguntar É pra deixar a orelhinha em pé Geralmente Yorkshire's usam, né? Pra ficar bem levantadinho E na verdade ele é um shock O que que é um shock? Fala pra eles, meu filho, o que que é um shock? Fala o que que é um shock Ele tá com o senhor, gente Eu vou ter ele aqui de novo e já eu pego Shock é Yorkshire com shih tzu E ele é um dos filhotes da Belle, gente Da minha amiga Kate Castricine Quem acompanha ela já deve ter visto, né? Ela deve ter já mostrado esses filhotes, enfim E aí ela doou um filhotinho pra mim Ai que muito feliz Beijo amiga, obrigada Eu amei ele, é um amorzinho E vamos lá, vou contar um pouquinho pra vocês da experiência Porque ele é muito fofinho Ele é um menino muito educado E muito elevado também, gente Vamos lá, porque eu sei que muitos de vocês gostam de saber da experiência, né? Querem adotar um filhote, querem pegar um cachorrinho E como é que tá sendo os primeiros dias com essa coisa linda? E ele adora colo Ai meu amor, olha o colinho Ai ele é muito fofo Primeiro de tudo, ele tem um mês Ai ele é um bebê, é um baby, né? E como ele já desmamou, a minha amiga foi E deu presente, essa coisa linda Só que às vezes eu ainda dou leitinho, olha só Na verdade ele tomava num potinho de boas Mas eu achei isso aqui mais prático, mais fácil E melhor, mais confortável pra ele também Então o Dodô foi lá comprar É uma chuquinha, né? De bebê E esse leitinho aqui é próprio pra filhote, né? Pra resina acesa de cachorrinho E aí ele bebe de vez em quando Mas ele tá gostando muito de comer a ração pura Tá até aqui, ó Ai filho, ai que ração E aí vai mudando aos poucos, né? Antes ele comia a ração um pouquinho mais molhadinha, mais úmida Pra ficar mais molinha Agora ele já tá comendo É como normalzônia, né? Porque os dentinhos tão nascendo E como mordem, gente Vamos começar No primeiro dia que eu peguei o Fred Ele veio bem quietinho Com muito sono E sim, filhote só dorme, gente Filhote dorme o tempo todo Brinca, come, dorme É um ciclo infinito E aí ele chegou mais quietinho, né? Porque assim, é uma coisa diferente Até eles se acostumarem e tudo mais E eu já tinha um cachorro Que é o Max Quem me acompanha lá no Instagram Sabe disso Se você não me segue, ó Arroba em Grisbarbi Daqui na tela Na verdade o Max Ele é mais da minha mãe Do que meu Então quando minha mãe Se mudar, né? Sair do apartamento For pra casa dela Enfim Ela vai levar o Max E aí eu vou ficar com... Não vou ficar mais sozinha E eu sou apaixonada, gente Por bichinhos Sempre que ficar sorrinho Se eu pudesse eu teria um monte Eu amo os animazinhos Quem lembra daqui Da que eu resgatei? Caraca, faz muito tempo Porque eu até mostrei no vídeo pra vocês Uma gatinha branca Que eu resgatei De cima do telhado Tadinha No dia de chuva Gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha que linda Eu vou atrás de alguém Que quiser ficar com você Mas por enquanto Ela tá aqui em casa E tá dormindo aqui do meu lado Gatinha Então fica aí deitadinha Que eu vou continuar o vídeo Tá bom? E aí eu consegui um larzinho pra ela Porque meu cachorro Não se adaptou com gatos De jeito nenhum Eu até iria ficar com a Kira Mas a adaptação dele Com o meu outro cachorro Max Foi super tranquila No começo você tem que, né Ficar aí de olho e tal Eles vão se conhecendo Ele também ficou mais acanhado O Max ficou mais curioso Pra saber quem era e tal Aos poucos foram, foram E hoje são amiguinhos já, né? Vocês são amiguinhos? Brincam com toda... Esse aqui é muito levado Tem uma foto que eu vou botar aqui Olha só, gente Ele me escala inteira Pra ficar nas minhas costas Ele me escala todinha Pra ficar nas minhas costas E o primeiro dia de convivência foi isso Ele dormia, dormia, dormia Acordava um pouquinho Meio que brincava Mas conhecendo o local E aí com o tempo Pronto, sabe? Ele já vinha brincando Balançando o rabinho Vai reconhecendo Ele vai reconhecendo a voz O cheiro E o mais impressionante Foi o jeito que ele dormia Tudo, eu acho tão fofo Mas olha isso, gente Do jeito que você coloca Ele fica Do nada ele vira De cabeça pra cima Ficando com a barriguinha pra cima É a coisa mais linda desse mundo E é muito importante Vocês comprarem, sabe? Brinquedinhos Pro seu filhotinho morder Olha, eu comprei esse daqui Que é bem legal Tipo uma cordinha Que vinha até tártaro, né amor? Isso, não sei Não tem cheiro de nada não É uma cordinha Um outro brinquedinho Porque eles querem morder tudo E o dentinho Ah, o dentinho dói às vezes Ele adora morder dedo Adora morder pé Adora morder mão Adora morder tudo Sapato Sapato, assim Ele ainda não tá na idade De destruir Chegar a destruir alguma coisa Porque ele ainda tem um meizinho Ele nasceu dia 14 de setembro E aí a gente tem que ficar de olho, né? Tirando as coisas e guardando Porque é a fase, gente O dentinho, tadinho A gengiva toda inchada O dentinho tá nascendo Coça Eles querem morder mesmo Faz parte Então você tem que saber lidar e tal Ah, e sobre higiene, né? Na hora de fazer o pipi E na hora de fazer o tuto Ele já faz no tapetinho Porque ele já foi ensinado assim, né? A Gate já colocava o tapetinho A Belle e o Lion já faziam no tapetinho Então ele foi fazendo Então a gente foi, comprou Comprei da mesma marca que ela Pra não ter, sabe? Não sei ele rejeitar E aí ele super se deu bem Claro que ele é um filhote Se o tapete ficar muito longe De onde ele tá Ele vai fazer pipi E foi, já quer brincar Já acordou Ele vai fazer pipi Onde ele tá, né? Então é bom você colocar Pela casa Os três tapetes Nos cômodos que ele mais frequenta Pra ele não fazer pipi Fora do lugar Tenha paciência Vai mostrando aos poucos Onde é Quando ele fizer no tapetinho Faz festa Brinca Beija Abraça Que ele vai entender O cachorro vai entendendo E claro, né? É muito importante levar o veterinário logo Ele já tomou os remedinhos de verbo Tomou a primeira vacina Vai tomar as outras vacinas Enfim, tem que tomar esse cuidado E gente, sobre a talinha Porque eu sei que vocês estão curiosas Porque eu não sabia disso não A veterinária foi Me perguntou se eu ia colocar Eu fiquei pensando Pesquisei sobre o assunto Resolvi testar E ele não se incomoda nem nada Se ele tivesse se incomodado Claro que eu tiraria E eu vou botar pra testar Pra ver se realmente o orelhinho vai ficar em pé Porque é muito fofo Também é lindo com a orelhinha caída É lindo com a orelhinha em pé É lindo de qualquer jeito Mas eu quis testar dessa forma, né? E ele já tá ali aprontando Falando nisso Depois de um certo tempinho Que você vai dando confiança O animalzinho vai conhecendo o local Já assistente em casa O que ele faz? Apronta, né, meu bem? E apronta todas E gente, é muito importante Vocês perguntarem na hora de adotar o cachorrinho Enfim, de comprar É melhor adotar, na verdade Mas enfim Cada um com o seu cada um Pergunta qual é a ração Que ele já tá acostumado, tá? Porque senão pode dar dorzinha de barriga E aí se você for trocar O que você tem que fazer? Pega que ele já tá acostumado Pega a nova que você quer dar Mistura um pouquinho de cada Vai aos poucos Aí você vai diminuindo a quantidade Da que ele já tava acostumado Que ele comia antes Vai aumentando da outra Até essa de antes sumir completamente Tá bom? Porque senão se você fizer essa mudança brusca Pode dar dor de barriga E não é legal Enfim Vários cuidados que você tem que ter Porque é um bebezinho Não pode ficar saindo na rua Enquanto não tiver com todas as vacilas tomadas Enfim Ele não pode acordar, mamãe Ele quer tomar leitinho, mamãe Ai, como eu gosto de leitinho Olha como é que eu gosto de leite, mamãe Ai, eu sou muito fofo, gente Eu adoro brincar o dia todo E aí, pode dar banho? Bom, a veterinária disse que é recomendado Dos dois meses indo pro três, tá? Indo pra três mesinhos Então, lá pra dois e oito Assim, pode dar banho Pra não tirar a proteção ainda Ele é pequenininho Então, por enquanto Não tem necessidade de tomar banho E cheirinho de neném Eu sou cheirosinho E a gente tem essa mania de falar com sua voz Quando a gente fala com bebês bilhote E é isso, meus amores Pera, 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 pera Como assim você gosta de deixar o nosso joinha? Não vai embora sem deixar seu like Que essa mãozinha tem aqui embaixo Se inscreva no canal se você é novo ou o que Ou novo por aqui E é isso, gente Se você gostou do Fredinho Deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu gostei Deixa o seu like, por favor Deixa o seu like E é isso, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ai, morena Tchau Gostou, você gostou Tchau Tchau Tchau